Iuka Takaoka, a Yandere da vida real Caso você não saiba, Yandere é aquele tipo de personagem fofinha, amorzinho, que se apaixona pelo rapaz Mas, na verdade, é uma doida com uma paixão obsessiva e paranoica Que vai matar qualquer pessoa que chegue perto do amor dela ou que impeça que o amor deles aconteça Esse tipo de personagem é bem queridinha, bem queridinha mesmo Assim como as personagens peitudas e sexualizadas, não sei porque, Otaku adora isso Tendo isso em mente, não foi surpresa nenhuma quando uma garota bonita e kawaii Ganhou um monte de fãs depois de ter esfaqueado o namorado dela Hoje nós vamos falar sobre a Iuka Takaoka, então vem comigo! Iuka Takaoka tinha 21 anos quando o crime aconteceu Ela morava na região de Shinjuku, que fica em Tóquio, no Japão, obviamente E essa região é tipo Augusta, de São Paulo Com vários bares, vários karaokés, casas noturnas E muita luz neon, muita mesmo E também é bem mais... tcharará A Iuka trabalhava como gerente em um hostess club Que no Japão é chamado de Kyabakura Tradução, cabarela O Kyabakura é voltado para o público masculino E, se eu não me engano, existem vários tipos O principal é um lugar onde os caras vão pra beber Pra conversar com as meninas E elas são pagas pra rirem das piadas Pra ouvir a ladainha que eles têm pra falar E elas ganham comissão com as bebidas que elas conseguem vender E elas são bonitinhas, princesinhas e maravilhosas Na maioria dos lugares, os caras não podem tocar nas meninas E nem tentar nada Mas tem sim outros lugares que rola, né? Cês tão ligado? Tem a versão Kyabakura pra meninas Que são os hosts club Que tem basicamente a mesma função, só que é o contrário E alguns estabelecimentos fazem rankings dos meninos Ou das meninas mais populares, ou seja, que conseguiram mais clientes Que ganharam mais dinheiro E é aqui que entra o Fênix Luna, a nossa vítima Ele trabalhava como barman em um desses hosts E ele ficava em quarto lugar nesses ranks que eu acabei de falar pra vocês Ele tinha um estilo boy band Cabelinho, bonitinho, popularzinho entre as meninas E foi assim que a Yuka se apaixonou por ele Ela ficava indo nesse bar onde ele trabalhava E ela chamava ele pra ver um filme, chamava ele pra sair E o Fênix disse que ela era uma menina bem excêntrica E que ela parecia ser uma boa pessoa Os dois começaram a namorar e foram morar juntos no distrito Kabikucho Kabikucho, sei lá, Red Line Que é um lugar onde tem uma grande concentração de casas noturnas Bares e pessoas que trabalham com prazer Por assim dizer Inclusive, no prédio em que eles moravam Tinham várias pessoas que eram do mesmo ramo que eles Então o pessoal dizia que era normal ver um cara brigando com a namorada E teve inclusive uma mulher que se jogou do prédio junto com o filho dela Então a vibe não era muito bacana E por causa da profissão deles Era comum que o rapaz, ou que a mocinha Saísse com várias pessoas e tivesse várias relações Porque esse era o trabalho deles Só que a Yuka não gostou muito disso O crime aconteceu no dia 23 de maio de 2019 Três dias depois que eles foram morar juntos E tudo começou quando a Yuka encontrou uma foto íntima do Fênix Com outra garota no celular dele Na verdade, é meio difícil dizer que essa foi a causa Ou se só foi a gota d'água Porque a polícia encontrou a seguinte mensagem no celular da Yuka Eu quero ser uma heroína trágica Como é possível pra ele olhar para uma mulher diferente de mim? Eu sei que matá-lo é o melhor Se eu matar ele, será eterno E não haverá dor depois Eu não preciso de mais nada além de você Além disso, quando ela foi interrogada Ela disse que ela tava meio... Não, ela disse que ela tava triste e que ela queria morrer E ela só queria saber como ela ia fazer isso Ela acreditava que tirando a vida dele e depois tirando a própria vida Eles poderiam ficar juntos pra sempre Ou seja, ela já tava nessa vibe mórbida Então talvez a foto não tenha sido a razão inicial Ou talvez depois da foto ela começou a sentir meio pra baixo Meio triste Na verdade, foto é que ela não tava legal Ela não tava assim nas melhores condições Então a foto não foi um motivo isolado Eu acredito No dia 23 de maio A Yuka chamou o Fênix pra limpar o apartamento E ele tinha trabalhado a noite inteira Então ele tava meio cansado E ele foi tomar um banho E ele acabou dormindo no apartamento dela Deles, né? Porque eles moravam juntos Às 3h50 da tarde Ele acordou com desconforto na barriga E quando ele olhou Tinha um monte de sangue na cama E tinha uma faca enfiada na barriga dele O corte foi do centro do peito até o umbigo E dá mais ou menos um palmo Eu sei porque eu medi, tá? Eu medi do meu umbigo até o centro do meu peito Dei um palmo e um pouquinho mais Então é isso Ou seja, é um corte muito grande Muito grande Então ela enfiou a faca e ela foi descendo Meu Deus do céu, enfim Ele disse que ele empurrou a Yuka E ele correu pro segundo andar Os vizinhos disseram que o elevador ficou todo sujo de sangue E a entrada do prédio ficou toda suja A Yuka disse que assim que ele esfaqueou o Fênix Ele disse que ele gostava dela Isso fez todo mundo acreditar que ele gostou de ter sido esfaqueado Porque ele foi esfaqueado e falou Oi, eu gosto de você Mas calma aí que tem um motivo Pra todo mundo ter pensado que ele gostou, tá? Calma aí que daqui a pouco eu explico pra vocês Enfim, ele realmente disse que ele gostava dela Mas ele só fez isso Porque ele tava com medo dela dar outra facada nele Então ele pensou Ah, eu vou dizer que eu gosto dela Que tá tudo bem Pra ela não me matar Muito bem Ele desceu pro segundo andar E ele ficou sangrando no chão A Yuka também desceu Ela sentou do lado dele As pernas e os braços dela estavam todos sujos de sangue Ela pegou um cigarro E ela começou a fumar o cigarro E ela também fez uma ligação, tipo, de boassa Algumas pessoas pensaram que ela tinha ligado pra polícia Mas, na verdade Ela tava conversando com um amigo Como se nada estivesse acontecendo Quem chamou a polícia foi uma pessoa Que tava passando pelo prédio e viu a cena A Yuka disse que ela não ligou pra polícia Porque ela pretendia assistir o namorado dela morrer E depois disso Ela iria tirar a própria vida Quando a polícia chegou A Yuka parecia muito calma Ela parecia, assim, muito fria Ela sorria pra câmera Ela parecia não estar nem aí pra nada O Fênix foi levado pro hospital em estado grave E os médicos disseram que ele tinha 20% de chance de sobreviver E é aqui que começa a palhaçada Vem comigo, vem comigo Primeiro, o Fênix Ele sobreviveu O que é muito bacana O que é muito legal Ele ficou um tempo no hospital Ele se recuperou E aí ele voltou a trabalhar naquele bar As pessoas disseram que ele era meio corajoso por ter voltado Mas ele disse que não tinha pra onde ir Então a única fonte de renda dele era o bar Só que o que aconteceu? Depois do crime Ele ganhou muita popularidade no bar Tanto é que ele até subiu naquele ranking Lembra que eu falei pra vocês? Que os bares rankeavam os meninos Então, ele subiu Ele tava em quarto Ele foi pra terceiro E ele começou a ganhar muito dinheiro Porque as meninas iam lá Elas perguntavam sobre o crime E ele era bonitão Então elas davam muito dinheiro pra ele Além disso Ele reencontrou os seus dois irmãos mais velhos Que ele não via há 5 anos Então assim Bacana, legal, né? Só que Quando ele foi entrevistado Ele disse pra jornalista Que ele era grato A Yuka Por ter esfaqueado ele Porque agora Ele tava ganhando muito dinheiro E ele disse Que ele não guardava mágoas dela Porque ela deve ter tido os motivos dela Pra esfaquear ele Meu Deus do céu E quando saiu a sentença da Yuka Ele disse que as pessoas deveriam ser livres E não pagar pelos seus pecados Enfim Enfim Mas isso aqui é até É aceitável Tá? É ok É meio esquisitinho É meio esquisitinho Mas se ele quis perdoar ela Beleza Se ele conseguiu ganhar uma grana Depois dessa tragédia Beleza também Tá bom A verdadeira palhaçada Começa agora Quando os jornalistas Publicaram as fotos do crime A Yuka Ficou Famosa Exatamente Ela ficou famosa As pessoas criaram perfis No Instagram No Tumblr No Twitter Pra ela Em homenagem a ela As pessoas fizeram vários desenhos dela E falaram que ela era linda Magnífica Falando que ela era muito linda Pra ser uma criminosa E quando eles descobriram O Instagram dela Eles viram que ela era lindinha Maravilhosa Magnífica E eles começaram a defender a menina Começaram a passar pano pra ela Sabe? Teve gente falando que ela se inspirou Nesse negócio de Yandere Tipo assim Eu sei que tem uns filmes Uns animes Sei lá Dessa temática aí Mas Nada diz que Ela foi chamada de Yandere Mas nada comprova que ela era fã dessas coisas Então sei lá É aquela coisa Se a gente ficou Ah enfim Ah mas enfim Eu sei que tem um jogo Que é Yandere Simulator Se eu não me engano E parece até que o criador Tá roubando dinheiro da galera Que ele é mó safado Que ele comprou Ele comprou uma boneca inflável Gigante Ah sei lá Ele é um cara mais esquisito Enfim Tudo que envolve esse tema Não é muito legal não A Yuka foi condenada A 3 anos de prisão E 6 meses E ela também foi condenada A pagar 5 milhões de ienes Pra vítima Que dá aproximadamente 261.520 reais O crime foi considerado Um crime passional E chamado de Um crime egoísta O crime foi considerado